Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz, no sossego? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil Já te convido a se inscrever no canal e deixar um like pra tá fortalecendo E hoje eu vou tá falando com vocês um pouco em relação a esse vídeo que é muito interessante em relação a um leopardo Segundo informações é um leopardo, parece um pouco um onça também, acredito que eu pareço Vou colocar as duas imagens aqui e vocês comparam, tá bom? No vídeo dizem que é um leopardo Ele invadiu um sítio onde tinha dois cães e tem algumas observações que a gente deve olhar, olha só Como vocês podem observar, o primeiro já viu e saiu vazado, saiu correndo, né? E o outro segundo viu o cachorro correndo e ficou lá panguando, não sabe direito o que que tá acontecendo Até agora não sabe, não entendeu o que que tá acontecendo, mas olha só Ó, o cachorro latiu, gritou, fez o escândalo e ele foi próximo e voltou Nesse momento o pessoal fala Nesse momento o pessoal fala que o cachorro botou o leopardo pra correr e tal E lá no fundo, bem aqui em cima, ó Bem aqui em cima, se vocês notarem vocês vão ver um vulto passando Viram? Será o que que é aquilo? Será que é um terceiro cachorro? Ó, isso daqui, ó Será que é um terceiro cão? A gente não sabe, né? Então, o que que realmente aconteceu ali, gente? Se a gente observar com muita calma Primeiro, esse cachorro viu E correu Agora vamos analisar uma coisa É, o outro Não sabe o que que tá acontecendo E ficou aqui observando, mas Vambora observar aqui mais uma coisa, logo no início, bem aqui Bem aqui Esse daqui, aparentemente Aparentemente É um cachorro macho ou fêmea? O que que vocês acham? É um cachorro macho ou fêmea? Negócio que Barão tá ali na frente Tentar atirar aqui Tiro tudo menos barão Eita, atirou ali Beleza E aí, o que que vocês acham? São macho ou uma fêmea? Ó Parece ser um macho, não parece? Observar de novo Ó Ou então É uma Aparentemente parece uma fêmea Só que ela tem Ela tem alguma marca dos peitinhos de cachorra parida Alguma coisa assim Ó Parece que não Aí correu Correu Aí chegou o outro O outro Será que é macho ou será que é fêmea? Olha só Será que é macho ou será que é fêmea? Ó Também não tem os peitinhos Aparentemente tá tudo retinho E aparentemente parece que é macho Ó Aparentemente parece que é macho E não tem saliência de mamas Aumentadas Pra dar leite Ou alguma coisa do tipo Observe aí pra ver Não parece? A surpresa chegando aqui do lado Olha Olha a surpresinha Então deu pra ver aqui, ó Que pelo visto não tá amamentando Não tá nada E pelo visto realmente é macho Pelo visto é um cachorro macho Esse que tava aqui parece que é uma fêmea E esse que parece que é um macho Porém nenhum Parece que tá com mamas aumentadas Né? Ó o gatão chegando aqui Aí agora que viu Entrou no desespero Nesse momento Ele para Olha Vou voltar mais um pouco Ó Olha Meu Deus do céu Olha o tamanho disso, gente Olha 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 a cauda Misericórdia Aí ele olha aqui E vem Ó Repara que não tem nada na boca dele Não tem nada, né? Agora o que é? Ele olha pra frente Vocês notaram que o leopardo Abaixou ali e saiu No vídeo normal É muito rápido Ele chega e fala assim Sai Aqui a gente tá analisando um pouquinho E o cachorro aqui desesperado Latindo o outro lá no final Né? E observa que ele abaixa a cabeça e sai O que aconteceu, será? Observe Observe Com muita calma Olha Alguma coisa na boca dele aqui Vocês estão conseguindo Olha aqui Aqui deu pra ver melhor Tá vendo? Tem alguma coisa na boca Olha só Tem alguma coisa na boca Ou seja O leopardo chegou aqui Não pegou o cão Mas ele abaixou aqui rapidamente Pegou alguma coisa E saiu Olha lá Tá vendo? Tem alguma coisa na boca Tem alguma coisa Será o que que é isso que pegou? Voltar aqui pra vocês verem A cena Ó É muito rápido Mas deu pra ver Quem conseguiu ver aí Comenta Vocês viram que pegou alguma coisa? Olha lá Pegou alguma coisa Tem alguma coisa na boca dele aqui Tem alguma coisa Então Aqui ó Tá vendo? Tá vendo aqui? Tem alguma coisa na boca É muito rápido Será? Aí tá vendo? De acordo Vem andando Vem andando com alguma coisa Junto Não é reflexo É realmente alguma coisa Que tá na boca Então O que será que aconteceu? Será que ele pegou um filhote ali? Mas Aparentemente O outro que tava aqui Não tinha os peitinhos grandes Pelo visto não tava amamentando E esse aqui aparentemente é um macho Então se for filhote Cadê a mãe? Ou será que ele foi ali Pegou alguma coisa De comer dos cachorros E levou? Tipo pedaço de carne Alguma coisa Tava numa vasilha E levou? Será o que que é que realmente Ele pegou ali gente? Olha só Será o que que foi isso hein? Comenta aí Vamos tentar descobrir o que que realmente foi isso Será o que que ele pegou? Achei interessante em relação a isso Aí algumas pessoas falando que O cachorro Só não cagou que não tinha a bosta pronta Que o cachorro Ele só tava escondendo Que o leopardo Não correu dele E tal Só que eu tava observando No vídeo isso Parece que ele pegou Alguma coisa lá E por isso que ele foi embora O que que vocês acham? Vocês acham que ele foi embora Por causa do barulho Do cachorro Ou foi embora Porque ele pegou algo Lá próximo do cachorro E foi embora E isso que pegou Será que é um filhote? Então por que que os cães Não tá com mama aumentada? Será que os filhotes já estavam grandes? E por isso que não tinha mais leite? Não sei Quem sabe mais informações Em relação a esse caso Comenta aí Porque até então Aparentemente parece que O leopardo Chegou aqui próximo E esse cão Enfrentou o leopardo O leopardo foi embora Mas na cena Não é bem isso que acontece Olha só A Lia tá latindo de medo Entendeu? Mas ela acuou E depois que o leopardo sai Ele realmente vai atrás Em vez de ele correr Ele realmente vai atrás Aqui E fica aqui E aqui no fundo Passa um vulto Então eu não sei O que volta E aí gente O que vocês acham Que realmente aconteceu Nesse caso Comenta aí Vocês analisaram? Ó Parece ser um macho Não parece? Ó Esse parece ser um macho E essa E esse aqui parece ser uma fêmea Mas não parece uma fêmea Que tá parida Mas o leopardo Na hora que chega Ele abaixa Ele abaixa Pega algo E sai Então Eu acredito que ele saiu mais Porque realmente Ele pegou algo aqui Se não tivesse pegado algo Eu acredito que ele teria Pegado o cachorro Infelizmente O que vocês acham Que teria acontecido? Comenta aí Pois é muito Interessante A participação De todos vocês Tá certo? Forte abraço Que todos com Deus E até o próximo vídeo Onde eu vou estar mostrando Pra vocês O filhotinho Aquele filhotinho Que deu um certo trabalho Aí Na casa do dono E também na rua E a gente vai estar mostrando Hoje um pouquinho Do comportamento E o manejo com ele Tamo junto E te espero já já